da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito às deputadas e aos deputados que registrem sua presença nos pós-de-habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição nº 49-2018, em primeiro turno, de autoria do deputado Rogério Corrêa e outros. Esta presidência, na condição de relator da matéria, passo a emitir o meu parecer. Mas, antes de emitir o meu parecer, eu gostaria de dizer que nós tivemos sugestões dessa matéria da oposição na votação da Comissão de Constituição e Justiça. Como relator, eu tive preocupação de analisar as sugestões da oposição. Nós tivemos também um diálogo com a diretoria do Sindhut para ouvirmos as propostas do Sindhut a partir de uma provocação como o relator que eu fiz de mudanças num projeto original. Depois disso, a nossa assessoria da liderança de governo trabalhou junto com a consultoria elaborando uma nova proposta que fosse síntese daquilo que a oposição levantou, dentro do que era possível aproveitar, síntese das questões do Sindhut com as questões da consultoria. E, ontem, nós chegamos numa redação, num modelo de redação, que encaminhamos ao Sindhut para que nos desse um parecer final. Então, chegamos num termo acordado de consenso. Tivemos que mudar alguns aspectos que tinham sido levantados inicialmente pela proposta original da emenda e também pela consultoria para nós chegarmos nesse consenso. Então, nós chegamos num texto enxuto, bem claro, preciso objetivo, que não vai permitir nenhuma interpretação que seja o governo que estiver a partir do ano que vem na gestão do Estado vá se esquivar de cumprir a questão da lei do teto salarial. Então, acho que essa questão é importante. Nós fizemos um relatório de sete páginas, onde nós relatamos todo o histórico da questão da luta do piso salarial. Nessas sete páginas, a gente cita a Constituição Federal, a Constituição Estadual, citamos também decisões de tribunais a respeito da da legislação do piso salarial. Tivemos uma preocupação também de colocar o que muda do ponto de vista citando as tabelas salariais. Então, eu acho que essa foi uma preocupação nas sete páginas. E nas sete páginas eu faço a justificativa da proposta que nós chegamos até agora, inclusive contemplando todas as categorias previstas no plano de cargos e salários. Então, todas estão contempladas e acredito eu que resolvido esse problema de legalidade e de constitucionalidade. O que eu vou ler aqui é uma página só, elaborada pela consultoria, uma síntese do relatório da Comissão Especial da PEC. Vai estar publicado no Minas Gerais, e eu também posso fornecer cópia aqui da íntegra para quem quiser esse momento, esse registro histórico do que representa essa PEC. Então, na síntese, a proposta de emenda à Constituição número 49-2018 visa acrescentar à Constituição do Estado o artigo 201-A com intuito de garantir que o vencimento inicial das carreiras de professor de educação básica, friso, especialista em educação básica e analista educacional com a função de inspetor escolar, não seja inferior ao piso salarial profissional nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica nos termos da Lei Federal 11.738 de 2008 para as jornadas de 24 horas semanais. Além disso, a proposta pretende que os vencimentos das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo de que trata a Lei número 15.293 de 2004 sejam reajustados na mesma periodicidade e em decorrência das atualizações do piso salarial profissional nacional. Na Constituição de 1988, a instituição de um piso salarial para o Magistério Público já figurava originalmente como um dos princípios basilares da educação. A ideia de se estabelecer e diga-se de passagem foi a única categoria profissional que consagrou no texto constitucional originário da Constituição de 5 de outubro de 1988 a proposta do piso salarial. A ideia de estabelecer um piso salarial nacional para remunerar equitativamente os educadores brasileiros nas distintas regiões do país permeou os debates da política educacional em diversos momentos ao longo da história. Mas teve seu fulcro na emenda constitucional número 53 de 19 de 12 de 2006 que determinou entre outras medidas que lei deveria dispor sobre prazo para fixar em lei específica piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para atender a esse comando constitucional foi editada a lei federal número 11 738 de 2008 que instituiu o piso salarial profissional nacional. O que se pretende com a proposição é a garantia do direito ao piso salarial profissional nacional já assegurado em norma federal aos profissionais de magistério de forma perene mas preservando-se a unicidade do conjunto das carreiras dos profissionais de educação assim e essa foi uma grande preocupação trazida pelas contribuições do Sindhúd repito assim a proposição estende os reajustes do piso salarial profissional nacional a todo grupo de atividades de educação básica o que guarda conformidade com a política educacional adotada a partir da concepção da lei número 15.293 de 2004 zelando-se pela integridade e uniformidade da carreira da educação no estado e garantido-se a continuidade da política remuneratória instituída a partir de 2015 a aprovação da lei número 21.710 de 2015 ratificou um acordo realizado entre o atual governo do estado e representantes sindicais implementando significativas mudanças na política remuneratória dos profissionais de educação dentre elas as que visaram atualizar a remuneração de forma alinhada ao previsto na lei federal 11.738 de 2008 e revogar o regime remuneratório na forma de subsídio instituído pela lei mal fadada 18.000 isso não está no texto não 18.975 de 2010 que vigorou entre janeiro de 2011 e junho de 2015 posteriormente por meio da lei 22.062 de 2016 foram reajustados os vencimentos de todas as carreiras e dos abonos conforme o índice de correção do valor do piso salarial profissional nacional a proposta de emenda constituição estadual poderá portanto configurar um instrumento definitivo para segurar estabilidade e continuidade a nova política remuneratória que tem o mérito de promover a valorização dos profissionais de educação em consonância com um dos princípios basilares da educação pública na constituição da república e aí a conclusão e o substitutivo em face do exposto opinamos pela aprovação da proposta de emenda constituição número 49 2018 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 acrescenta o artigo 201A a constituição do estado a assembleia exativa do estado de minas gerais aprova artigo primeiro fica acrescentada a constituição do estado o seguinte artigo 201A artigo 201A abre asco o vencimento inicial das carreiras dos profissionais de magistério da educação básica não será inferior ao valor integral vigente com as atualizações do piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério da educação básica previsto no inciso oitavo do caput do artigo 206 da constituição da república parágrafo primeiro considera-se como jornada de trabalho para fins de percepção integral do piso salarial a que se refere o caput a jornada de 24 horas semanais parágrafo segundo serão reajustados na mesma periodicidade e no mesmo percentual adotados para atualização do piso salarial a que se refere o caput os valores de vencimento das carreiras de professor de educação básica PEB especialista em educação básica EBE analista de educação básica EBE assistente técnico da educação básica ATB técnico da educação TDE analista educacional ANE assistente de educação ASE e auxiliar de serviços de educação básica ASB sem prejuízo de revisão geral ou outros reajustes artigo segundo essa emenda a constituição entra em vigor na data de sua publicação em discussão pela ordem o deputado que teria uma emenda a apresentar Glaicon Franco obrigado senhor presidente atendendo o pedido dos servidores da educação que nos procuraram o nosso gabinete deputado presidente demais deputados deputado Ione em especial da nossa superintendência lá da oitava SRE eu gostaria de apresentar a seguinte emenda o artigo primeiro da proposta do emenda constitucional 49 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação artigo primeiro fica acrescida a constituição do estado o seguinte artigo 201 traço A artigo 201A o vencimento inicial das carreiras de professor de educação básica especialista em educação básica e analista educacional na função de inspetor escolar das quais trata a lei número 15 293 de 2004 para as cargas horárias a que se refere a lei número 21 de 710 de 2010 não será inferior ao piso salarial profissional nacional previsto em lei federal parágrafo único os valores do vencimento das carreiras do grupo de atividade de educação básica do poder executivo que trata a lei número 15 12.293 de 2004 serão reajustados nas mesmas periodicidade e proporcionalidade e em decorrência de atualizações do valor do piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica que trata a lei federal número 11 1738 de 2008 a nossa justificativa senhor presidente é que a inclusão da expressão e proporcionalidade no parágrafo único do artigo do novo artigo 201a vem evitar interpretações divergentes sobre a aplicação da atualização dos valores em decorrência da lei federal 11.738 de 2008 acreditamos que a inclusão da expressão somente contribui para a clareza do texto que além da periodicidade em relação às alterações ocorridas em nível federal garantirá de forma inequívoca também a proporcionalidade dos aumentos para tanto contamos com o apoio dos nossos pares nessa comissão especial essa é a nossa emenda pode discutir no momento da votação eu vou fazer uma apreciação sobre essa emenda e mas agora está em discussão ainda não é o momento do relator e eu vou responder ao vice-presidente da PEC perfeitamente continua em discussão presidente pela ordem perfeitamente pela ordem deputado sargento rodrigues eu serei breve esse é um momento muito importante para os trabalhadores em educação e eu fiz aqui uma defesa na última reunião vossa excelência presidia em relação ao substitutivo apresentado pelo deputado Bonifácio Morão que ao meu ver trouxe muito mais garantias e de forma e de forma muito mais robusta assegurou os direitos que estão sendo aqui travado uma luta de décadas pelos trabalhadores de educação eu vou continuar com a mesma posição em relação ao substitutivo apresentado pelo deputado Bonifácio Morão é um absurdo nós temos trabalhadores do poder executivo numa situação do ponto de vista salarial vergonhosa vergonhosa enquanto outros poderes outros poderes de órgão nadam nos privilégios mais precisamente nos penduricados é vossa excelência acaba de assinar deputado Val Anjo e os colegas deputados também estão assinando uma proposta de emenda constitucional que eu estou apresentando para acabar de uma vez com todas por todas por todas em todos os poderes e órgãos com os chamados penduricários na semana retrasada na comissão de administração pública nós tivemos aqui um requerimento de meia autoria aprovado porque ele chegou até o nosso conhecimento através do portal transparência um procurador aposentado recebeu 182 mil reais do salário de dezembro de 2017 e assim nós temos na fazenda na fazenda do executivo servidor recebendo 80 mil 90 mil e a obediência ao teto não existe então os penduricários foram tantos criados ao longo do tempo que se o cidadão está recebendo esse salário deixar de receber o salário ficar só com os penduricários ele ainda está morrendo de felicidade enquanto outros labutam a vida inteira trabalham 25 30 35 anos e não consegue sequer chegar a um patamar de dignidade um patamar de reconhecimento mínimo do trabalho e do esforço prestado enquanto servidor ou servidora pública aqui no nosso estado então é uma proposta de emenda constitucional que eu tenho certeza uma vez o líder de governo já assinou nós teremos aqui condição também de pegar assinatura de pelo menos de todos os deputados para que esse dinheiro possa chegar aos cofres públicos e ter uma divisão mais equânime uma divisão que realmente seja mais igualitária então eu queria nesse sentido presidente dizer o seguinte eu sou apenas suplente nessa comissão especial eu não sou titular não terei direito a voto mas eu entendo que a PEC ela precisa ter uma amarração jurídica de forma tal que amanhã ela consiga de fato efetivar direitos efetivar e assegurar direitos então eu vi aqui na fala de vossa excelência algumas questões com a leitura do do substitutivo que eu ainda entendo que é passível de uma melhor ajuste do ponto de vista jurídico então eu entendo que da forma que foi colocada ainda não assegura porque determinadas questões não podem ser traduzidas para um texto da construção estadual estadual por quê? porque há vedação lá no artigo 37 da construção da república então toda e qualquer vez que o piso nacional dos profissionais de educação for reajustado a nível nacional há de se determinar lei ordinária a esta casa para que seja feita também no mesmo percentual na mesma proporção assegurar um prazo para o encaminhamento por parte do executivo seja ele quem for em qual época for na construção do estado isso é algo que é perfeitamente cabível do ponto de vista jurídico e não há nenhum ópice do ponto de vista jurídico então eu queria fazer essa essa colocação porque já que nós estamos todos agora convergindo para a mesma direção e com o único objetivo de assegurar os trabalhadores de educação do ponto de vista jurídico a garantia do pagamento do peso nacional que a gente consiga fazer um texto que amanhã os trabalhadores não sejam eu diria não saiam frustrados de falar olha aprovamos isso aqui mas a prática não foi efetivada então apenas essa preocupação nós estamos aqui para ajudar no encaminhamento eu estarei também como deputado que compõe o bloco de oposição ajudando no processo de votação da matéria então eu vejo que esse é o momento um dos momentos um das fases que a gente vem a corrigir lá na comissão especial na comissão de constituição e justiça não foi não conseguimos fazer o convencimento para fazer esse acerto do ponto de vista jurídico constitucional do texto e aqui é esse momento esse é o momento de fazer da forma que foi lido eu entendo que carece ainda de reparo e de melhoria no texto que está aqui proposto o único objetivo da minha fala é alertar aos trabalhadores da educação e dizer o seguinte olha se nós temos todo o esforço que foi feito até o presente momento temos que amarrar um texto que de fato garanta garanta por parte do governo estadual seja ele qual for amanhã que nós estamos com as eleições se aproximando realmente o pagamento do piso nacional essas são as minhas colocações senhor presidente obrigado sargento para discutir mas esta preocupação como presidente relator nós conseguimos essa preocupação de vossa excelência conseguimos resolver na realidade inclusive fomos além na questão do tratamento das demais carreiras com a palavra para discutir por até dez minutos a deputada Ione Pinheiro boa tarde a todos boa tarde presidente eu estava aqui no recebi agora mesmo esse relatório e como filha de educadora da comissão de educação eu questionei essa questão aqui onde que fala no parágrafo primeiro do artigo 201 a questão da jornada pois aqui fica claro que só tem que em 16 horas de docência que estará a jornada de 24 horas e no interior nós sabemos que é muito comum esta carga menor esses horários menores de trabalho isso é não deputada calma é o concurso deputada Ione calma espera aí isso não gente calma o que eu estava vendo junto aqui nós poderíamos mudar a redação colocando como considera-se para fins de percepção integral do piso salarial o cargo que tenha a jornada de 24 horas mais 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 deputada Ione calma aqui eu falo um professor 38 anos de concursado no estado a gente presta o concurso a gente presta o concurso 24 aulas semanais esse que é o concurso você efetivamente você considera-se cargo até quem tem a jornada menor tá então é o cargo olha bem para fins de percepção integral pressupõe que quem não tenha o cargo por exemplo que é um professor que pegue aulas cinco aulas seis aulas já pressupõe a proporcionalidade isso o estatuto do servidor do magistério já garante isso o presidente então eu só não eu só gostaria de esclarecer porque para a gente até evitar as reações do plenário na realidade esse aspecto está contemplado a polêmica essa polêmica foi até no supremo é bom que se diga essa polêmica foi dirimida no supremo o que é o piso salarial então a questão da proporcionalidade é uma matéria até vencida no supremo mas o que eu estou colocando não é isso o que eu estou querendo é dar cobertura exatamente para aquelas que tem menos horários menor horário gente eu quero que fique calma gente vamos ao seguinte ela vai fazer a emenda agora é momento de discussão como tem a emenda do deputado Gleico Franco eu vou responder ela prepara a emenda pede para escrever e na hora eu vou colocar em votação salve emenda eu vou apreciar a emenda de cada parlamentar presidente eu continuo com a palavra mas deixa eu falar com o senhor presidente o que eu quero não é ficar pressuposto eu quero que fique claro eu quero que fique claro aqui quero dar cobertura que tenha um atendimento a essas pessoas que tenham às vezes a carga menor de trabalho eu quero dar segurança porque eu acho que de acordo histórico que não é cumprido todo mundo ninguém quer eu acho que nós queremos um acordo histórico que seja cumprido então elabora a emenda deputada eu não aguento isso eu já entendi entendeu Rogério não não você não vai responder você vai falar nos seus 10 minutos só mesa aqui que responde não é isso não gente você entendeu o que eu estou falando deputada pode concluir deputada Ione aí deputada Ione vai elaborar a emenda nós vamos apreciar a emenda no momento devido eu quero deputada pode concluir você tem mais 5 minutos bom presidente eu vou apresentar porque eu quero que fique assegurado este direito às pessoas aos professores que tiverem uma carga inferior menor isso que eu quero deixar bem claro isso presidente obrigado eu vou apresentar para discutir presidente para discutir o deputado Rogério Correia bem pessoal eu quero em primeiro lugar deputado Ione eu compreendi a preocupação de vossa excelência no sentido de quem tem uma jornada menor tem a garantia de estar recebendo a proporcionalidade mas isso é estatutário do servidor então não há necessidade de ser colocado na PEC pois é Rogério mas se você for olhar isso pela constituição federal já também é bem claro que o piso já era uma garantia dos professores então acho que já que nós estamos vamos dar uma garantia maior aos professores do interior vamos ver a emenda mas ele estabelecendo que o piso é na jornada de 24 horas a proporcionalidade para quem não tem as 24 horas já é automática então eu entendi a preocupação mas não é necessário que se coloque aqui porque essa proporcionalidade já é automática para quem não tem as 24 horas e funciona assim desde sempre então não há necessidade de colocar na constituição mas nós vamos evidentemente apreciar mas eu entendi a preocupação da deputada que quer que seja garantido que quem não tem as 24 horas tenha o piso naquela proporcionalidade agora essa garantia já é e já existe dentro do estatuto do servidor com o número de aulas que ela dá proporcional ao valor do piso mas eu queria deputado do Val Anjo deputado queria posso bem eu queria dizer o seguinte essa emenda constitucional ela é um avanço muito grande não é à toa e a demanda dos professores muito antiga em relação a isso e essa demanda precisa estar na constituição do estado eu vou explicar por que muitos dias isso já é uma demanda da constituição federal e portanto estando na constituição federal já está garantido o piso mas agora fica mais claro na redação dada pelo deputado do Val Anjo que não estava na redação inicial a jornada de 24 horas na constituição ou seja nenhum outro governo poderá interpretar o piso como nacionalmente o é numa jornada de até 40 horas que era ou é o que a maioria dos governantes acabam assumindo eles dizem vou pagar o piso mas para a jornada de 40 horas o próprio governo anterior ao nosso do governador Anastasia ele dizia eu já pago o piso mas ele dizia que pagava o piso na jornada de 40 horas o grande avanço aqui nesse sentido é que o piso passa a ser na jornada de 24 horas o governo que entrar tem que reconhecer a jornada de 24 horas estando isso na constituição é um grande avanço e eu quero parabenizar o deputado do Val Anjo por ter incluído direto na constituição que era uma demanda do sindiote que durante a apresentação da primeira proposta eu não consegui colocá-la porque havia uma tendência do governo em colocá-la e permiti-la apenas na legislação ordinária neste caso o Duval acrescenta o texto e inclui a jornada de 24 horas já na constituição ou seja se entrar algum governo que queira como era o governo Anastasia reconhecer o piso para uma jornada de 40 horas ele terá que alterar a constituição significa ter dois terços do voto na semelha legislativa então a jornada de 24 horas eu não estou esclarecendo ela é uma conquista que nós deputados estamos agora colocando na constituição no texto apresentado pelo deputado do Val Anjo que não estava no texto inicial apresentado porque lá remetia-se a lei agora a jornada está no texto essa é a primeira alteração extremamente positiva segundo muitos setores ficavam em dúvida de que isso seria só para professores então a emenda apresentada pelo Duval era preocupação do Glaico também já estava contemplada no texto mas agora fica mais claro porque citam todas as oito carreiras então não há dúvida em relação a superintendência secretarista da aula de educação todos estão contemplados também no termo da constituição por fim com o estabelecimento do piso nós temos também uma garantia nós não teremos subsídio mais para ter subsídio só se alterar a constituição do estado tem que para considerar subsídio não pode fazer uma lei igual foi da outra vez paga-se o professor através de subsídio e não do piso e não da carreira não ele terá que alterar a constituição para fazer subsídio então este também é um dos elementos centrais dessa proposta de emenda constitucional então quando eu apresentei a emenda e digo essa emenda de constitucional não é minha pelo contrário essa emenda foi uma conquista da categoria que teve agora durante a greve para a implementação do piso uma conquista que às vezes nem todos entenderam a importância dela mas que é essencial de colocá-la na constituição do estado é uma vitória da categoria muito grande vai assegurar a vocês garantias constitucionais que dificilmente serão retiradas algum dia e eu queria terminar dizendo que isso se torna mais importante ainda no momento político que nós vivemos olha o avanço que nós estamos tendo estamos aprovando na assembleia legislativa do estado nos gerais uma emenda constitucional que garante o piso para todas as carreiras de educação por uma jornada de 24 horas aula em contraposição a emenda apresentada e aprovada no congresso nacional que congela por 20 anos a educação pública de Minas e do Brasil então nós estamos dando aqui em Minas Gerais uma garantia de que o congelamento do governo Temer e dos partidos que votaram para que se congelasse durante 20 anos as verbas da educação terão terão que ser resolvidas de uma forma ou de outra esperamos que seja resolvido com a extinção daquela PEC nacional que é um verdadeiro absurdo congelar por 20 anos verbas públicas ou seja o governo não pode colocar mais dinheiro do orçamento nem que ele tenha aquela PEC foi tão absurda que se o Brasil estiver crescendo e com muito dinheiro ele não pode colocar mais verbo na educação porque está congelado por 20 anos é evidente que essa PEC terá que ser negada suplantada extinta da próxima Constituição e da próxima Câmara Federal que lá estiver para que a educação continue tendo verbo mas se isso não acontecer não poderá ser no Estado de Minas Gerais simplesmente não considerar o piso e não pagá-lo porque ele está na Constituição do Estado então nós estamos aprovando aqui algo na contramenta da PEC do Temer que é a chamada PEC da Morte a PEC congelou a educação e congelou o Sistema Único da Saúde eu tenho certeza que nós vamos aprovar isso por unanimidade dentro do plenário bem porque a força dos professores é muito grande e a consciência também dos deputados em relação a essa conquista é muito grande quando eu falo professores leia-se trabalhadores de educação que toda hora vocês me corrijam mas é que o uso do cachimbo faz a boca torta então quando eu falo professor e professora estou reconhecendo que são todos os trabalhadores de educação incluindo aí as Bs as ATBs os que trabalham nas SRS na Secretaria na Secretaria de Educação aos especialistas da educação todos fazem parte da construção de uma educação justa que a gente quer que continue gratuita da creche da universidade e ela só será assim se nós também derrotarmos o arrocho educacional posto na construção com essa maldita PEC que lá foi aprovada eu termino Duval dizendo o seguinte nós que somos mais velhos um pouco o Duval faz parte professor Moacir nós estávamos relembrando aqui do comando de greve de 1979 que nós fazíamos parte do comando de greve a gente já lutava por uma educação pública gratuito para todos da creche da universidade conseguimos inserir na construção de 88 com muita luta mas muita greve muita luta que o Estado é obrigado a colocar a serviço do povo a educação pública nesse sentido global da creche da universidade e inserimos lá inclusive os recursos que vem e advém desta premissa da educação pública colocando quantos por cento o Estado tem que colocar o município e a União foi uma conquista extrema só com isso é que foi possível que nós colocássemos a educação brasileira incluir a educação infantil que aliás nós saímos agora de uma assembleia das educadoras infantis aqui de Belo Horizonte estava em greve há 53 dias e elas lutam agora por uma carreira justa para a educação infantil quem diria que em 79 nós pensaríamos que tanto avanço houvesse e que estão agora avançando na concepção de uma carreira até as universidades que foram criadas e muitas vagas através do ProUni do Fies agora pessoal se congelar isso por 20 anos acabou isso tudo vai voltar a concepção de que a escola é pública e de péssima qualidade para a imensa maioria do povo e particular de boa qualidade para muitos poucos e eu tenho certeza que essa luta nós vamos enfrentá-la e colocá-la na construção do Estado agora como obrigação de Minas Gerais é trazer todo mundo para a luta para que se mude nacionalmente e não se arroche em cada Estado então parabéns à educação pela greve e pela luta que vem travando para discutir com a palavra deputado Cristiano Silveira por até 10 minutos obrigado presidente quero aqui cumprimentar os colegas deputados público presente as lideranças sindicais trabalhadores da educação dizer da importância da aprovação da matéria eu acho que os motivos já foram bem colocados transformando isso numa proposta de emenda à Constituição deixa de ficar o sabor de qualquer governo que seja e passa a estar estabelecido como um direito constitucional garantido na Constituição Mineira e o Rogério conseguiu explicar muito bem para que não haja qualquer tipo de interpretação diferente daquilo que é relevante de interesse necessário e de direito da categoria então o passo importante que é dado é nesse sentido e a gente percebe também a maturação da proposta desde quando ela foi apresentada aqui pelo sindicato liderado pelo deputado Rogério inicialmente a gente pensando nas carreiras e quando a gente fala a gente pensa muito nos professores e olha que na maturação da proposta acolhida pelo relator e o sindicato fez muito bem essa construção incluímos os outros trabalhadores também para que eles também possam perceber esse direito de progressão nos seus vencimentos equiparado à proporcionalidade do piso eu falo que aqui em Minas Gerais a gente está longe de falar de um cenário ideal da educação estamos longe eu sempre digo e às vezes sofro críticas que alguns passos foram possíveis de ser dados outros não e as contingências são de todas as ordens inclusive pela questão financeira mas o que sempre me traz a reflexão é como que nos governos que passaram por Minas Gerais que governaram o país em tempo de crescimento econômico que governaram o país em tempo que não havia cerceamento do governo federal ao estado que inclusive quando o presidente era do meu partido governador de partido adversário não houve cerceamento a Minas Gerais e se propagava então a eficiência na gestão as metas e resultados o choque de gestão o déficit zero e como mesmo diante disso tudo nós tivemos que hoje lidar com esse passivo que se tornou a carreira do magistério em Minas Gerais essa é uma verdade aqui a gente consegue dar alguns passos mas vem falar que quando a gente ouve o anúncio do Flávio Dino lá no Maranhão a gente não enche os olhos e não gostaria de estar anunciando a mesma coisa nós gostaríamos de estar como Maranhão no mínimo porque a gente está falando de piso gostaríamos de estar como Maranhão eu sempre digo que se houvesse tido o compromisso com a educação pelo menos nessa última década o passivo hoje que nós temos não seria do montante que aí está mas mesmo assim o esforço que a Assembleia tem feito eu acho que ele é relevante o esforço que o governo tem feito e é legítimo toda a disputa que a categoria faz com o governo para o cumprimento do piso do acordo que foi feito não há discussão sobre isso mas a gente sabe também que o ambiente é um ambiente inclusive melhor para a disputa que se faz categoria categoria governo é governo patrão é patrão trabalhador é trabalhador e sempre nós vamos ter esse tensionamento agora não tenho dúvida as conquistas elas são em via de regra pela capacidade de mobilização dos trabalhadores essa é a grande verdade já disse você pode ter uma Assembleia mais simpática aos trabalhadores um governo mais simpático um diálogo que pode ser mais popular mas independente do que seja é sempre pela organização luta capacidade dos trabalhadores esse é outro ponto agora o contexto da educação no Brasil como um todo e não está dissociado porque quando a gente fala do piso o piso estabelecido lá em constituição se aplica em Minas os recursos parte dos recursos que hoje financiam a atividade da educação ele vem também do Fundeb e de outras fontes do governo federal e aí o Rogério trouxe aqui a preocupação da emenda constitucional 95 que congela por 20 anos e há outras perdas que são tão expressivas contra a educação quanto esta eu estou me referindo a Petrobras eu estou me referindo ao pré-sal vocês se lembram que quando foi feito quando foi apresentada a legislação que é tratada a partilha dos roitos do pré-sal você tinha a proposta de 75% para educação mais 25% 25% para saúde imagine na perspectiva de exploração que nós tínhamos dos postos de pré-sal no valor do barril do petróleo o que nós não teríamos recursos para educação nós cuidaríamos muito bem da educação infantil da educação do ensino fundamental do ensino médio do ensino técnico do ensino superior ou seja em todos os níveis o Brasil teria sim a condição de fazer um reencontro ou um encontro com a educação que nunca foi feita essa é a verdade metade dos problemas que nós vemos hoje é que nunca houve investimento que deveria ter sido feito nesse país em investimento em educação então essa questão do pressão é muito sério muito grave eu quero acreditar e estou acreditando com todas as forças e não fico só no campo da crença transforma a crença na luta que a gente possa em outubro mudar esse governo que a gente possa rever essa emenda constitucional 95 porque senão muita gente vai morrer como já tem morrido o sucrativamento da educação vai ser ainda maior porque nós estamos falando aqui da carreira mas a educação tem outras demandas do ponto de vista da estrutura qual que é a estrutura que a maioria dos professores trabalham eu lembro que o SINDIUT Beatriz professora Beatriz fez um relatório e me lembro que antes mesmo de eu assumir como deputado eu cheguei a ler o relatório que falava do número de escolas em Minas que não tinham quadras que não tinham refeitórios que não tinham bibliotecas sem laboratório menino a grande maioria menino estudando em posto de gasolina abandonado em motel abandonado então está longe ainda e essa é que tem que ser a luta sabe eu acho que é bom que isso sempre foi muito bem colocado pelos trabalhadores é o mesmo que você dizer o SINDIUT olha nós temos que fazer aqui uma capina numa horta mas se a sua enxada está cega você não tem a enxada molada nós queremos que além da carreira da valorização da carreira a instrumentalização do professor para que o ambiente seja o melhor do processo do ensino aprendizado e o ambiente seja o melhor para que o aluno também possa aprender que é o objeto final do nosso trabalho como educadores então acho que são os desafios que nós temos para o futuro mas não há de se negar que hoje a comissão claro movida pela luta que vocês trouxeram para a gente não ficar inventando modo de deputado ficar querendo se apropriar da luta dos trabalhadores que essa luta ela gerou frutos tem gerado frutos e não tenho dúvida que isso terá reflexo para Minas Gerais e para o futuro da educação em Minas obrigado presidente obrigado para discutir a deputada Celise Laviola que preside a comissão de educação e é parlamentar efetiva na comissão da PEC boa tarde a todas a todos eu quero cumprimentar aqui os meus colegas que já estão aqui e dizer da importância desse momento hoje dizer que o texto ficou muito bem muito bom eu quero parabenizar o deputado Durval Ângelo nosso presidente aqui e também o relator parabenizar pela disponibilidade de discutir com os profissionais viu Bia quero te parabenizar também por alcançar mais essa vitória que é nossa nossa da educação viu então eu agradeço o relator pelo empenho por ouvir quem precisava ser ouvido por fazer uma coisa ampla que atendesse o que o nosso pessoal precisa o que a educação precisa nesse momento para que chegássemos a um senso comum e voltássemos com a educação a todo vapor viu eu te parabenizo Bia em seu nome todos os que aqui estão todos os profissionais da educação que aguardavam por esse momento e quero dizer que nós estamos juntos sempre pela educação em Minas Gerais muito obrigada antes de procedermos a votação do parecer sobre a emenda do deputado Gleicon Franco e ele foi procurado por vários profissionais de superintendências regionais de ensino para a inclusão dessa emenda eu acho que é uma preocupação positiva ao levantar a questão do detalhamento das carreiras que seriam contempladas com a questão do piso mas a gente deixar bem claro que essa emenda já está contemplada no parágrafo segundo e a outra questão a emenda dele faz referências às leis federais coisa que nós evitamos para garantirmos que a proposta de emenda constitucional fosse perene independente de qualquer legislação federal infraconstitucional que tratasse da questão do piso salarial da educação então nesse sentido a gente entende a preocupação mas não vamos acolher porque ela já está no texto e não estava na redação original tá deputado mas eu acho que a preocupação de vossa excelência a partir da proposta original ela foi contemplada nessa discussão nesse diálogo quanto a questão da proposta da deputada Ione que não foi formalizada emenda eu acho também uma preocupação correta a deputada quer que todos independente da carga horária se beneficiem da proporcionalidade do piso salarial profissional mas talvez aí é bom esclarecer que esse problema primeiro claramente ele não existe com o servidor efetivo porque você presta o concurso no caso de professor para 24 horas aula e assim foi há 30 e tantos anos que eu prestei o concurso e você é lotado numa escola né se há se você tem as 16 horas aulas você tem um cargo se você tem 14, 12 ou 13 você tem o mesmo cargo e sempre teve tensionamentos com secretarias com diferentes secretários eu já vivi isso muito porque em determinados momentos se queria preencher essas aulas sobrantes até as 16 horas aulas das diferentes formas então era motivo de mobilização de pressão queria que você pegasse outra disciplina a fim né havia caso até que se exigia que você complementasse em outra escola isso na história de 38 anos que eu tenho de rede estadual de ensino e os mais antigos se lembram disso em diferentes governos tem diferentes tensões mas o que eu quero dizer que o seu percebimento do seu salário integral pelo cargo isso ninguém nunca questionou só como preencher isso e também teve um outro lugar comum que quando você ultrapassava fazia complementação de aula além da sua carga obrigatória você recebia por essas aulas extra proporcionalmente ao seu salário também aí tinha muita tensão porque tinha momento que uma delegada uma secretária de educação entendia que as vantagens pessoais estavam presentes nesse complemento outra não mas de qualquer maneira era proporcional o que havia discussão e era um quebra-pau enorme era a questão das vantagens pessoais então do professor efetivo e a gente espera que todos sejam efetivos com número maior esse problema não existe da proporcionalidade o profissional faz o concurso pelas 24 horas aulas e ele também sob a questão do tal do dia de folga sempre tinha tensões que uma escola uma diretora um diretor queria ser mais realista com os outros e achava que poderia legislar sobre esse horário seu de estudo se seria na escola se seria em casa isso é outra questão agora vamos ver a questão do contratado o professor contratado o professor contratado designado que ele tenha carga horária completa ele também não tem problema ele está contemplado na questão do piso de forma cristalina não há nenhum tipo de questionamento aí vem a questão e aí que eu acho talvez uma parcela de 20% 15% que fica restrita a preocupação da deputada é aquele designado que tem cargo horário incompleta mas hoje e sempre hoje e sempre porque eu fui designado no início da minha carreira você recebe proporcionalmente a sua carga horária isso o estatuto do servidor da educação é claro entendeu então eu acho que eu quero dizer que a preocupação da deputada é válida mas nós não temos esse problema o problema nosso é outro era você não permitir que entendesse que o pagamento do piso e o deputado Rogério explicou isso muito fosse sobre 40 horas aula fosse sobre 24 horas aula nós só pusemos isso aqui e e a professora Bia se lembra na primeira reunião que nós tínhamos em meu gabinete para redigir é para ficar claro que é sobre 24 horas então ao colocarmos isso nós não estamos querendo resolver o problema de que tem quem tem cargo partido nós estamos querendo resolver o problema que piso é devido porque nós fomos prejudicados naquela discussão no Supremo então nós não estamos aqui querendo resolver o pagamento de quem é proporcional ao definirmos que é sobre 24 horas aula nós estamos contemplando quem tem cargo completo quem tem complemento de aulas quem tem aula cargo incompleto quem tem dá só algumas aulas de designação entendeu então o objetivo é maior aqui nós pelo contrário pelo contrário essa emenda esse parágrafo é o que resolve toda a questão de fundo da educação é o grande ganho que está aqui é o grande ganho que está aqui é porque pode parecer que esse artigo é o problema não ele foi a solução ele é o grande avanço da discussão daqui pra frente sobre piso salarial da educação inclusive se nós precisarmos ajuizarmos qualquer ação no sentido do Supremo pra diribirmos alguma dúvida de Minas Gerais essa emenda aqui é a grande garantia entendeu então o que possa parecer problema esse artigo primeiro foi minha primeira preocupação que eu coloquei na mesa tem que ficar claro e a gente pensou assim vamos pôr 24 horas aula ou vamos pôr cargo completo aí a gente viu que não podia pôr cargo completo porque depois a gente teria que citar as outras categorias como fizemos no segundo então eu só quero deixar bem claro que até aquela preocupação do sargento Rodrigues e a preocupação da Ione está resolvida aqui então esse esse parágrafo foi de solução e não de problema tá então eu vou colocar o texto no original entendendo que estão prejudicadas a emenda particularmente né e também as preocupações que foram levantadas em votação os deputados e as deputadas como aprovam o texto original permaneçam como se encontram aprovado nos termos do artigo 284 inciso 1 do regimento interno essa presidência considera prejudicada a proposta de emenda não isso aqui eu já respondi né eu indago os senhores deputados se alguma matéria a mais a ser tratada no âmbito da discussão da PEC 49 pela ordem pela ordem que seja breve deputado Rogério Correia deputado Duval Ângelo desculpa eu teria que falar coronel né eu fosse ser bastante breve bem porque o deputado combinou com a gente que a reunião seria rápida porque hoje é dia dos namorados e das namoradas então nós não podemos ficar aqui agarrados a tarde inteira mas é apenas para em primeiro lugar dar um informe do andamento dessa questão porque nós temos muitas trabalhadoras de educação e trabalhadores nos acompanhando pela TV Assembleia e também pelas redes sociais a proposta com aprovação do relatório deputado Duval Ângelo agora ela vai ela já está pronta para ir plenário não há nenhuma mais comissão que o projeto tenha que passar por ela já está pronto para ir plenário eu como representante da mesa aqui na reunião como primeiro secretário já tinha conversado com o presidente Adal Clever Lopes inclusive com o sindiote e temos o compromisso de assim que os vetos forem votados na pauta que nós temos 14 vetos que trancam a pauta só pode votar após os vetos mas há o compromisso meu do presidente da mesa diretora que assim que os vetos forem votados o projeto de vocês a PEC entra na pauta da reunião então nos ajude também a conversar com os deputados para agilizar a apreciação dos vetos aprovação rejeição para que a gente esteja apto a votar essa PEC rapidamente agora quem sabe ainda no mês de junho em dois turnos então era mais esse informe e por fim eu quero parabenizar todas as trabalhadoras de educação e trabalhadoras de educação e permitam fazê-lo em nome da Beatriz Siqueira coordenadora do Sindicute da CUT que está agora licenciada que está aqui conosco pela luta que vocês todas e todos travaram durante esse processo parabéns vamos ter mais uma vitória e continuar a luta porque ela é permanente um grande abraço é só lembrar o final e a gente aproveitar que nós estamos ao vivo que hoje é o dia também mundial contra o trabalho infantil acho que nós temos nesse país ainda sete milhões de crianças que em vez de estar na escola estão trabalhando e muitos em trabalhos insalubres e pesados como carvoaria muitos no absurdo do trabalho da exploração sexual também que é muito grande precisam muitas vezes se expor dessa forma para levar o alimento para suas casas então no ambiente de educador a gente não pode nunca esquecer que aquela criança que está uma metade do tempo na escola muitas vezes a outra metade está sendo explorada no trabalho infantil ou muitas vezes não está na escola porque a sua jornada de trabalho é dupla então eu acho que é bom também a gente lembrar sobre isso ter esse olhar que a gente pensa o dia de São Valentim o dia do namorado mas nós temos muitas relações não amorosas ainda na sociedade infelizmente cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determinados